Olá, confira os destaques do NC2 desta quarta-feira, dia 14 de novembro de 2018, véspera de feriado. Caravana da Liberdade articula combate e prevenção ao trabalho escravo em Caxias. Dados do Ministério do Trabalho apontam que entre 2003 e 2016, 3.327 trabalhadores foram libertados de condições degradantes. O pesquisador francês abre workshop de programa de pós-graduação no campus do Sesc UEMA. Trabalha com a busca de melhoria da nossa qualidade do solo em função de ter solos de baixa aptidão agrícola. Mais de 209 mil estudantes maranhenses participam do simulado Mais IDEB. Acabar ajudando para que a gente possa ter mais experiência para fazer o ENEM. A Academia Caxiense de Letras abre inscrições para eleger novo imortal. Ter uma notoriedade na seara cultural, artístico e principalmente literária. E o resto é claro que você já sabe. Notícias de Caxias, segunda edição, é logo após a novela Carrocel, aqui na TV Sinal Veio Difusora. A gente se encontra, né? Até lá! Tchau! 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 Tchau!